E aí, ó, esse lado eu já terminei, fiz um reforço aqui, com a própria linha mesmo de crochê, aí ficou assim esse lado, daí eu vou fazer do mesmo jeito o outro lado, eu vou mostrar como que eu fiz pra colocar a linha aqui dentro pra fazer os pontos. Pega o primeiro aqui, ó, faz uma correntinha, né, aí você pega uma tesourinha, ou algo que seja a ponta bem fina, e você vai empurrando até, a gente vem pra esse lado aqui, ó, aí você puxa devagar, e aí você vem com a linha, com a agulha, e faz o primeiro ponto. Pronto, primeiro ponto. Aí, aqui, você dá um espaço assim, e empurra a linha pra lá pra dentro. Se o seu relógio for que nem o meu bem, bem fininho, você vai ter que ter um pouco de paciência pra poder conseguir fazer isso sem desfiar a linha, né? Aí, ó, puxou, voltou a linha, deixa ela bem firminha, e faz o ponto. Dois. Daí, aqui, assim, vai, enfiar a linha, ela pra dentro. E puxou. Três, ó, como que fica. Três pontos. Três, ó, como que fica. E aí, não é tão difícil, só que tem que ter paciência para não danificar a linha, não desfiar. Caso tenha dificuldade, eu puxo um pouquinho os pão para cá, para poder encaixar aqui direito. E aí, eu vou te dar uma das fiatas, eu vou te dar uma das fiatas. E aí você puxa a linha pra ela ficar firme e faz o ponto. E aí ficam cinco pontos aqui. E aí, vou continuar fazendo da mesma forma que eu fiz no outro. Três. Quatro. Cinco. Aí aqui desse lado eu vou usar esse negocinho mesmo que é do relógio. Pra poder conseguir apoiar a pontinha que sobra. Mas aí depois eu vou tá pintando. Eu vou ver uma tinta que consiga passar em plástico, né? Tinta pra plástico. Eu vou pintar essas partes. Que tá rosa. Que era bem... O rosa que era desse relógio era um rosa parecido com esse tom aqui que tá aqui na tesoura. Só que com o tempo ele foi ficando amarelo. Aí eu vou... Como eu tô fazendo a pulseira preta, eu vou pintar ele de preto. Só vou deixar a parte de lá de dentro que não tem como fazer, né? Aí vai ficar bem bonito. Fora depois as pedrinhas que eu vou colocar. Vou tá colocando umas pedrinhas também na pulseira pra dar um detalhe mais bonitinho, né? Que é só uma ideia. Uma ideia que você pode tá fazendo do seu jeito também. As coisas não precisam ser jogadas no lixo. É só ter uma criatividade pra poder tá reutilizando. E o meu ambiente agradece, né? Fora que a linha do crochê dá um estilo diferente pro relógio. Pra ficar bonito. Muito bonitinho. Fica. Eu vou terminar esse resto de pulseira que falta, porque aqui não tem segredo, não. A única coisa que é mais complicadinho mesmo é... Aqui na hora de colocar, se caso o seu relógio for que nem o meu e o espaço for do vão aqui entre... O vãozinho for muito pequeno, aí você faz da forma que eu expliquei no vídeo. Agora, se não for, aí tá tranquilo de fazer. Daí você vai fazendo os pontos baixos, né? Que nem eu tô aqui, ó. Um ponto baixo pra ele ficar bem juntinho. Cinco pontos. Aí você faz do acordo com a pulseira do seu relógio. Caso aqui a minha é... É fina, ó. Tô vendo? Aí eu optei de fazer o tamanho que é... Que é o... A pulseira. Tá vendo? Aí aqui não tem segredo. Eu só continuo fazendo até o tamanho da outra pulseira, que é essa, né? Vou continuar fazendo até o final da outra pulseira, que é aqui. E depois eu venho mostrando como que ficou, tá bom? O relógio terminado ficou assim, ó. Terminei. Pistei um... Uma volta aqui assim, ó. Que ele fica mais redondinho. Tentei deixar ele mais redondo, né? Aí... Eu vou colocar essas pedrinhas aqui, ó. Aqui, ó. E essa... Vou colocar elas aqui. Porque aqui eu não vou colocar em tudo, não. Vou colocar só na... Na metade... Na metade. Vai ficar uma graça. Daí eu não sei se... Eu vou... Eu vou... Colar... Vou colar elas. Ou eu venho com a linha de costura e vou costurando por dentro dos... Aí eu acho que eu vou fazer uma costura com a linha preta. Que aí vai esconder essas emendas deles assim. Aí vai ficar só a pedrinha aparecendo. Daí eu vou fazer dessa forma. E aí vai ficar só a pedrinha. E aí vai ficar só a pedrinha. E aí vai ficar a pedrinha.